We're back boys com mais um vídeo de Pokémon Scarlet Violet Indigo Disque. Tô continuando buildando equipes pra Regulation F pra conhecer um pouco o meta e me divertir um pouco conhecer o nosso Pokémon também. E hoje eu resolvi fazer uma equipe Meme. É uma equipe usando a estratégia do golpe Dragon Shirt. Quando eu vi a descrição desse golpe, eu achei ele bem interessante. E pra quem não sabe, o efeito desse golpe é o seguinte. Você dá um nível de crítico pro seu aliado. Dá o golpe que não tem prioridade, entretanto. Entretanto, se o aliado for do tipo Dragão, você recebe um buff de mais 2 de Critical Hit. E pra quem não sabe, quando você recebe buff de crítico 1 nível, se eu não me engano, a chance de crítico é entre 25% a 30%. A não ser ao certo 1 nível. Se você recebe de 2, você recebe 50% de chance de Critical Hit. E se você recebe de 3, você garantidamente dá Critical Hit em todas as suas hits. E crítico é muito bom porque você causa um pouco mais de dano no oponente. Além disso, o Critical Hit ignora debuffs, então você não precisa se preocupar com intimidate. E o Critical Hit passa também a buffs do oponente. Por exemplo, o Dundoso Bufado passa paredes também com o Replante Let's Spring. Então o crítico tem a sua utilidade. Mas nesse meta atual, eu não acho que seja tão importante. E, como eu já falei, é uma equipe meme. Talvez no futuro alguém consiga optimizar essa estratégia e ela vire de fato meta. Mas, por enquanto, eu acho que é só pra se divertir. Enfim, agora que eu expliquei o que o Dragon Sheer faz, eu vou explicar pra vocês como que garante o Critical Hit e como que a estratégia desce aqui pra você usar o Dragon Sheer. Primeiramente, você tem que ter algum golpe, algum item equipado que dá mais um buff de crítico. No caso, Scope Lens e Razor Claw. Junto com o Dragon Sheer, esses pokémons vão ter 100% de chance de Critical Hit. E a primeira estratégia é com a Boccarona. A Boccarona, como vocês viram, tá com a Terastal Dragão. E se eu dar a Dragon Sheer nela, pós ela dar Terastal, ela vai ficar com 100% de chance de Critical Hit. Então, geralmente, quando eu quero vencer com a Boccarona, o que eu faço? Eu uso, por exemplo, o Creferma Boccarona ou a Munga Censão Boccarona. Tento ser topar com ela, da Dufalumi, do Edipauda, junto com o Silver Dance. E aí, quando eu perco a Clefairy ou a Mungas, eu entro com o Rorimun, dou o Terastal com a Boccarona pra ela virar Dragão e dou o Dragon Sheer nela. Assim, eu dou 100% de chance de Critical Hit. Entretanto, pra isso funcionar de maneira optimizada, a Boccarona não pode dar 2 Silver Dance. Porque se ela dá 2 Silver Dance, ela fica mais rápida do que o Rorimun pós-Bush Energy. Então, você tem que dar apenas 1 Silver Dance. Senão, você não vai conseguir o crit garantido, não no turno do Dragon Sheer. E o motivo pelo qual eu estou usando o Rorimun, justamente por causa disso. Porque ele é o usuário mais rápido desse golpe. O segundo usuário mais rápido desse golpe é o Dragapult. E eu falo isso porque o Rorimun tem o Bush Energy. Então, ele é mais rápido graças a esse buff. O Dragapult, naturalmente, entretanto, já é mais rápido. Mas, enfim, já a outra estratégia é a do Galvin Fire. Eu resolvi usar com o Galvin Fire porque é um Pokémon que eu queria usar, que é novo, etc, e muita gente quer ver. Só que eu vou ser bem sincero, não gostei do Galvin Fire, hein? Ele é um Pokémon que eu não vejo por que você vai querer usá-lo no VGC. Eu acho inferior a Cinderor, eu acho inferior a Aikana Nihisui, eu acho inferior a Hitran. Eu não sei por que você vai querer usar esse Pokémon. Ele é inferior também ao Rage Bolt, que é bem melhor que ele. Então, sei lá, mas eu quis usar aquele divertido e tal, pelo menos. E a estratégia é a mesma. Usar Dragon Dance, etc, pra se topar com ele e depois ser crítico garantido. Só que a estratégia do Galvin Fire funciona diferente, porque com o Galvin Fire você pode dar Dragon Sheer sem precisar se preocupar. Vamos dizer assim, se você se preocupar e receber Hit, porque o Burned Bullwark, ele protege o Galvin Fire de golpe de dano, mas não protege o golpe de status. Então, você pode dar Burned Bullwark no seu Galvin Fire e Dragon Sheer no mesmo turno, que o Dragon Sheer vai passar. Então, esse é o pró desse Pokémon, mas esse é o único pró, porque... Enfim, o Pokémon não é bom. Infelizmente, do ponto de vista. E, enfim, eu tô usando o Temper Flare, porque eu não queria usar o Player Blitz pra levar recolho, e não queria usar também o Hit Crash, porque o Hit Crash é muito situacional. Tem muito Pokémon pesado esse formato, então eu não vejo o Hit Crash sendo muito bom pra ele no IPGC. Mas, esse é outro problema também. E Stab Fogo pra ele é complicado. Mas, enfim, no caso do Galvin Fire, você tem que dar Dragon Sheer nele, e no tipo dragão, e aí depois você tá livre pra usar Terastal. Não dê Terastal antes do Dragon Sheer, se o nosso não vai conseguir o crítico garantido. Se você dá Terastal e dá Dragon Sheer no mesmo turno, você vai ter 50% de chance de crítico, porque o Dragon Sheer só dá 2 níveis se você for dragão no turno que você recebe o buff. Enfim, eu tô deixando isso bem claro, porque tem algumas pessoas que se confundem com isso. Mas, enfim, a Shen pauta da equipe, mas pelo fato que eu não consigo pensar em nada melhor pra colocar na equipe, porque ele é o tipo que tanto faz. E como eu já falei, a Munga se preferam aqui pra redirecionar golpes e auxiliar a Vocarona e o Galvin Fire, esse é o teu quarto. A Vocarona tem que ser Terastal Dragão, o Galvin Fire Terastal Fire, porque eu acho que é um Terastal legal pra ele, e o Nune Muta Terastal Steel, porque como eu tô usando entre aços o Monodragão, eu acho que uma proteção extra contra a Fluffy Mane é bem necessária. Mas, enfim, vou deixar aqui algumas partidas que eu fiz em live usando essa equipe. É uma estratégia divertida, mas, como eu falei, eu não acho que vai ser meta. Mas eu posso estar enganado. E eu recebi um comentário aqui na minha live agora, que Dragon Sheer passa Protect no Pokémon Showdown, mas eu não sei se Dragon Sheer passa Protect no jogo de fato. Se passar Protect no jogo de fato, aí você tem absolutamente nenhum motivo de usar Galvin Fire. Aí você pode usar qualquer outro Pokémon. Inclusive, Dracomitor, junto com essa estratégia, é bem otimizada, porque toda vez que você usar Dracomitor vai ser crítico e você não vai se importar dos debuffs do próprio Pokémon, porque a crítico ignora debuffs e buffs. Então, se você quiser optimizar essa equipe, talvez você usar a Rage Bolt com o Dracomitor, junto com o Scope Lens, ou talvez você usar a Walk Wake com o Dracomitor, ou até mesmo o Latios com a Dracomitor e o Scope Lens. Lembrando que você pode usar a Ressour Fluffy. Mas, enfim. Espero que vocês curtam as partidas. Se curtiu, não tinha mais, não é só pra mais. Deixe comentar pro canal de YouTube também. E... Yeah. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui. Bom de pipi, Vocarona, de lead. Pipi, Vocarona. Vou levar Ori the Moon. Eu vou levar Among Us atrás. Não sei se é a ótima maneira de vencer chuva, mas é como já falei, eu quero ir banando com essa estratégia. Paradoxo, eu entendi a decente, até agora ele não entrou em campo, mas sei lá, eu não gostei muito dele não. Eu não vi o porquê usar ele. Eu tô usando por motivos de adicentes. Tentando usar, quer dizer. Quem falou, eu tô de Kindred. Pipi. A única coisa que me assusta aqui é a Mudwater. Eu nunca outei a Kindred em torno 1. Eu vou dar o Double Protect só pra scoutar o que a Kindred vai fazer. Porque eu posso dar terassas no Cautiela no turno 1, mas eu queria acertar primeiro. Pipi, eu vou dar o Double Protect só pra scoutar o play. O lado bom que eu instalei no turno de chuva. Rapaz, Folie Coach é enorme, cara. Agora que eu vi o tamanho do sapo, velho. Ah, mas... Mas era óbvio, né, que você enfrenta a Dragon Dance King dentro da chuva, e que a Dragon Dance 1, chat, era muito... Era muito previsível, cara. Muito óbvio, gente. Não, muito chat. Calma, velho. Eu vi isso mesmo. Ah, se eu tivesse dado o Creeper Dance no turno 1... Ah, se eu tivesse dado o Creeper Dance no turno 1, seria irrelevante, né, porque ele ia dar Hypnose na... 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 na Preferring. Ocasio Solis, valeu pelos dois mesmas. Ele dá Dragon Dance com a ICB. Me dá previsível, vai. Não, ok. Dragon Dance com a ICB. Muito bom. Eu vou perder ainda. Mas engraçado que vai dar previsível essa partida, velho. Porque ele atortou Hypnose. Vai fazer o que, né? C'est la vie. Ah, tá bem que ele foi burro e deu Hypnose na boca. Se ele tivesse dado Hypnose no Amun's, eu teria perdido. Mas tem God, ele foi bad. Eu tenho que acordar aquele Creeper, se eu quiser bem assim. Não, eu vou dar Rage Powder. Se ele acertar o Hypnose, isso aí é melhor que eu. Aí, paciência. Vou dar Rage Powder no qual eu te amo logo o... Tá aqui, né? Pergunta do Hypnose na Boca-rona, porque esse cara não sabe jogar o jogo, né? Tipo... Você tem alguma... Como vocês querem que eu justifique isso? Ele tá clicando no botão, ó. Não quer ser rude, mas tipo... É notório, tá ligado? Você tá clicando no botão. E acertou dois Hypnose seguidos, porque é daquele jeito. Ele tá clicando no botão, então obviamente eu vou fazer a diferença aí. Mas, enfim, ainda tem como ver se esse partido vai ser tanto de Rage, mas ainda vai ser possível assim. O pessoal acha que ele trouxe o ombro, mano? O que? Será que é Scarf? Não, Scarf coletou de com o Hypnose não faz sentido. Eu acho que ele só tá entrando o Hypnose, porque... E aí é, botões. Ele deu Dragon Pulse e Ice B com o Dragon Dance. Meu herói. E aí, Shandex? Você perdeu a lendária Dragon Dance e Kindra na chuva. Com Ice B e Dragon Pulse. Rapaz, ele clicou alguma coisa que não é Hypnose? Que isso? Ele tá usando Hypnose e Spunk o mesmo? Ah, mano! Oh my gosh! Se eu visitei suporte, não entei. Ele tá com a mesma estratégia de novo carona. Mano, só que o E.T. é bad. A Vocarona é melhor com essa estratégia. Botox, bro. Amimir. Pra mim, ele é que nem um dos fokémonos que ela saiu to in this week, hein? Mas ele vai trocar o Polito antes que ele... Não, trocou o Polito antes, ok? Acho que ele ia trocar o Polito antes. Bom dano, bro. Por favor, esse cara sabe o que é stabby, porque ele tá usando their power, não eu prefiro. Como é que eu percebi? Doer o doer o doer o doer o doer o doer o doer. Doer o doer o doer o doer o doer o doer, bro. Doer o doer o doer o doer o doer. Pre-pre-pre- vai doer. Deu crítico no Umbra. Muito bom. A Bumbus não acordasse, 7? Ah, cara. A chuva não acabou ainda, por isso que eu não trocou. Acho que a chuva já tinha acabado. Eu posso curar minha própria Krayfairy, mas ainda não, vamos ser um pouco tóxicos aqui, né? Porque vai trocar, porque eu acho que chuva... Não, não trocou, ok. Eu acho que os caras não sabem o botão de troca. Ele sabe o botão de hipnose, esse ele sabe, mas de troca ele não sabe. Ok, meu mungus continua dormindo, meu mungus já faz esse turno, entretanto. É garantido que ele é forte, que ele acorda, perdão. Esse cara descartou 3 minutos seguidos, meu herói. Quando eu crescer, eu quero ser pouco nesse cara. Ele vai dar plinth também, né? Se é tolthread, você vai dar plinth também, né? Quer ver? Não, ok. Ah, eu quero vencer logo essa partida. Vamos entrar com a Boccarona aqui no site da Krayfairy e da Protet. Ele só tá clicando o botão, eu não creio que ele vai prever a troca, então. Ou sim. Ele só expõe ele todo, que tá aí, em cima da bochecha dele, cara. Ele é o Toxic no Among Us. Ok, ele prejudicou a troca. Eu acho. Ah, não, não. Tô dando muito crédito pra ele, talvez. O Polito 8 é mais rápido, certo? Então eu posso dar Rage. Óbvio que se ele nocaute... Ok, ele só atirou de perda. Aqui entrou metal grosso, mais grosso que os metais. Já sei. Ele não deu terassas ainda, então eu tenho como perder ainda, chat. Porque ainda tem terassas os technologies. Ele deu o critical hit, nice. Eu tô feliz pela conquista do oponente. Ok, chat. Qual que vai ser o terassas do metagross? Eu vou dar hitwave e sheer force, whatever. Caralho, não quero. Quem tá usando chuva? Eu não creio que o metagross vai ter um terassas resistir a fogo. Quem tá usando chuva? Vai dar hitwave e... E Dragon X. Se eu perdi, eu perdi. Shure Smite. Shure Smite! Eu vou errar porque ele fez o bad play, quer ver? Observe. Get it pumped. Acertei. Decrite, muito bom. Ele vai falar que é Hax. Ele vai falar que é cara sortudo, eu dou o crítico. Se reclamar, eu vou dar mais o crítico. Cuidado a reclamar, hein? Ok, a questão é tipo, ele vai fazer protectizar essas coisas, né? Mas eu vou ter single target Terra Blast, então acho que tá safe. Eu vou nocautear primeiro o Politoad, porque eu acho que é bem provável que eu ganha protect no Umbra. Essa da Terra Blast aqui no Politoad, junto com... Um Throat Shopping. Ah, o problema é que eu tô com medo de dar double toxin, tá ligado? Porque pode dar toxin no Rorimu. Mas ele vai ter que ter uma sorte insana pra vencer a partida, né? Ele vai ter que ter uma sorte insana pra vencer a partida. Não, qual é o Fluminense, torne? Mas, valeu. Só pra ter double o Politoad. É, ele vai dar toxin no Rorimu. Esse Terra Blast é garantido crítico. Ele vai ter que pulso e vai te toxin, ok? Eu tô safe, então, né, galera? Queria que o Marulimu tivesse no copo nessas horas, mas não tem. Se o Bruno tiver protect, é GG, ok? Só bato a Terra Blast e... Infelizmente, eu não posso dar mais Dragon Sheer. Dragon Sheer é apenas uma vez. Ok. Tirei zero de dano. Holy cow. Mas isso aqui é garantido crítico, eu tomo isso. Ok. Quatro críticos a partida, chat. Vocês conhecem a Urshikarona? A Vokifu? A Vokifu? Cara, o Red Sea Starman é mesmo assim, cara. Eu sou um Rorimu. Ah, o problema dessa partida é que ele tem Marquorl. Eu tento o Galgenfire nessa partida. Pior que o Bokifu é God aqui. Eu quero tentar o Galgenfire, mas o Bokifu é God. Eu vou tentar o Galgenfire. Eu vou tentar ele. Tipo, o Bokifu é free win aqui, mas vocês viram como funciona. É que a equipe dele é legítima, tá ligado? Por isso que eu queria tentar o Galgenfire, porque a equipe dele é legítima. Mas, por diversão, eu vou tentar o Galgenfire, porque eu não usei ele ainda. Eu quero tentar fazer o seta pro Galgenfire. A questão é se eu vou com o Rorimu e o Galgenfire direito. Eu acho que é ok, aí eu levo a Clefair atrás. Eu levo a Clefair atrás. Ah, eu tô entre Among Us e Pau. Among Us ou Pau. Eu acho que eu vou levar o Among Us. Eu vou aí fuga ao Galgenfire aqui. Levar o Among Us. Talvez vocês melhoram levar o Pau. Como é que vocês levam o Among Us? Para jogar esse modo, você tem Pokémon subildado. Se você quiser vencer, sim, cara. Qualquer um pode jogar com qualquer Pokémon, mas... Vencer você não vai querer vencer. Se eu tô real, eu vou jogar o Tera Dragon. Mas é óbvio que eu tô usando o Tera Dragon, porque eu não estaria. Nice leg, bro. Ele vai lá ter o Wind e vai bufar o Bovergad. A questão é, o Galgenfire é tão bad assim para levar muito dano do carinha. Eu acho que eu vou jogar safe de qualquer maneira. E eu vou dar Dragon Shield para o Galgenfire. E eu não vou dançar. Eu vou bater com o Burnie Bull Hawk. Só para ver o que ele vai fazer. Porque o Boromun tá safe. O Boromun tá sob nenhuma ameaça aqui. Tá, ele metou o ataque do Bovergad. Eu sou mais rápido dano do que o Bovergad. Bom saber disso, não preciso trocar. Tem o Bovergad. Olha o que eu protegi, então. O problema é que o Bovergad dele pode ser Fox 7, né? E eu não queria levar um golpe mais um na cara. Ah, eu talvez perca o Galgenfire de turno 1. Mas eu vou fazer o Splint de qualquer maneira. Eu vou bater com... Ah, mano. Talvez eu perca ele de turno 1, cara. Eu vou bater com o Troid Shop no Bovergad. E eu vou proceder com... Eu vou sempre com o Temperfly no Bovergad também. É porque eu acho que ele é Fox 7. Tá certo, não quero tirar o Mark Pro seria uma boa. Mas eu não creio que eu vou dar o Mark Pro. Não, eu vou bater com o Mark. Não, não. Ah, eu tirou... Uh, perfeito, perfeito, perfeito. Eu trouxe... O que? Meu Deus! Eu dei o Race pra tirar o meu Crítico. Muito bom. Meu, 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 meu herói. Eu dei o Crítico e eu mato sim, bro. Meu herói. O que você faz? Os caras ficam perdidos do Dragon Shirt, cara. Os caras não sabem o que o Magui faz, mano. Eu vou dar o Troid Shop do Mark Pro, que eu não quero speed control pra ele. E vou dar o Bunny Bull Warp de novo. Com o Bully Boys. Não tem Iron Red, que eu não queria revelar pra ele que eu tenho Iron Red. Porque vai que ele tem o Plant Man atrás ainda. Mano, um dia você vai jogar em cima do meu Battle Protect, bro. Eu tropeço. Gugu. E aí, chat, eu dou Terasso Fairy. Predicando que ele vai dar golpe Dark, porque eu tenho dois Pokémon resistir a fogo em campo. E se ele não desce, vocês vão falar que é Skill Isho e... Se ele não dá, eu fico tão tiltado, velho. Pera, e quantos Windy tem Windy ainda tem? Tem mais um. Eu acho que eu posso bem safe trocar pra Clefairy, então, certo? Lorimu é mais rápido do que um, mas não é mais rápido que o outro. Hum. É, eu vou trocar pra Clefairy. Porque eu quero vencer com o Galvin Fairy. Vamos dar Terra Parry e vamos bater com o Dragon Claw. Não, vamos dar Dragon Dance, que eu posso dar nesse turn, certo? Não, vamos bater com o Dragon Claw. Vamos causar dano. Pri, pri. Se eles querem clicar em golpe de fogo contra dois Pokémon resistir, principalmente com o Galvin Fairy, que era X4, fica muito tiltado, velho. E eu acho que ele vai fazer, tá ligado? Mas, enfim, pelo menos vocês viram o Anteio com o coraçãozinho na cabeça. Ó, ele deixou de Sneak. Nossa, tirou uma lote, cara. Mesmo com... Ele tirou um monte mesmo com a Clefairy em campo. Que isso? Ó, segura o meu crítico aqui, ó. Ó o crítico. Ah, eu vou ver se você se proteger. Ó o crítico, bro. Chat, quer ver o outro crítico, chat? Não é perfeito. Deixa eu te critar de novo. Dá o seu atrevo. Esse é o meu crítico. Ó, ó, bom terasso, bro. Bom terasso, guys. Mas, óbvio, chat, que era terasso, golfe. Alex, isso é psico, né? Terasso, what? Por que não terasso psico? De tanto tipo, pra você usar, você tá usando psico? Legal. Pô, segura esse crítico aqui, bro. Bom crítico. Esse não foi garantido, não foi sim. O Haru. Foi sim, foi sim. O Haru até agora não entendeu como funciona o Dragon Shaker, cara. Eu vou explicar depois dessa partida como funciona. O Haru não entendeu ainda. O Haru é muito novo. Vai ver. Vamos bater com o Falomir. E vamos bater com o Dragon Cloth. Mas, no crítico, gente. É sim garantido, Haru. Olha eu dando outro crítico aqui. Eu vou te ensinar o porquê que é garantido o crítico. Vou te ensinar o porquê. É garantido sim. Mesmo eu não terá sim. Mano, o Haru é muito novo nesse jogo, cara. Ele não entendeu como funciona, velho. Que meta grosse por isso, né? Eu não sei o que ele vai fazer, mas eu tô com medo de paredes. Eu quero dançar, mas eu queria não potear logo esse Grisner. Enfim, eu vou sepupar logo. Quem vai dar para a parede do Noei, torcer para ele não nocautear, mongar o Gamefire, eu tô safe. Porque eu vou estar com o crítico garantido, mas um de ataque. Eu vou ignorar as paredes. Talvez você não tenha uma boa ideia de bater direto no Metagross, não? Ou sim. Vamos ver o que ele vai fazer. O problema é que Burn Bull Hulk não protege de Taunt, nem de Tudor Wave, hein? Ok, só me Tormash, eu tô safe. Burn Bull Hulk não protege das PSs, o Grisner, é uma metade boa. Eu não quero bater no Metagross ainda. Eu tô tentando cotear o Grisner. Eu não creio que o Metagross vai ensinar a cotear meu Galgen Fire com nada. Pedal Ice Cream. Aqui é garantido o crítico no Grisner. Com o Temper Flare, obviamente. Ok, perfeito. Eu tô ignorando parentes pelo resto da partida. Então, se o Metagross não conseguir se buffar aqui. Earthquake. Ok, tá bom. Posso ter que ter que ter que ter que ter. Não foi tipo, nosso, como tankar, que eu não ter que ter. Esse Metagross é 110% weakness quality, gente. Ou eu não me chamo Laura Jessica Darkrai. Isso aí que não esforça o Metagross. Ok, intimidante é irrelevante, porque eu dou crítico. Aliás, é irrelevante pelo fato do primeiro ataque, mas não dos próximos, se vocês entendem. Dodo Protect. Dodo Protect. Acho que não precisa Dodo Protect esse turno, não. Ok, esse daqui é o tanko, mas talvez ele fique double target. Então, talvez se fosse boa, ter cuidado Dodo Protect. Dodo Nock Off, ok. Esse Nock Off é ruim, porque se acertar meu Galgen Fire, eu perco o crítico garantido. Então, acho que eu só vou Dodo Protect logo isso no Herói, certo? É, eu não quero perder meu crítico garantido. Eu vou dar na parte da Locção do Herói. E talvez se eu toque o Nock Off, hein? Ok. E se eu só tivesse tendo error, né? Pelo visto. Não, não tô aqui. Queria ter tancado, mas tudo bem. Esse cara é claramente Wikinix Forte do Metagross, só que ele não tá se tocando quando eu dou crítico garantido. Ele tá dormindo nisso. Eu acho que eu vou tentar nocautear logo o Metagross. Eu não preciso mais do meu crítico, certo? Eu acho que eu não preciso mais do meu crítico. Eu não quero a Clefairy caindo. Ah, não é isso. Eu posso nocautear o Incineroar. E proteger a Clefairy. Não, eu vou nocautear logo o Metagross. Eu quero ver se o Tempered Flash junto com o Hellpitch no que eu tenho. Infelizmente, se eu fizer isso, eu vou perder o meu crítico garantido, mas eu quero ver se eu nocautei o Metagross na rede de queima. Devo nocautear, que é crítico e eu tô nele. Exato. Esse cara deve estar tão tiltado, porque ele levou uns 15 críticos garantidos seguidos. Ele deve estar tipo, mano, como se os cara fiz isso, né? Agora eu não tenho mais garantido o crítico. Agora a minha chance de crítico é 50% apenas. É, aí dá uma boa chance, entretanto. Ah, eu posso dar Poli Puff no... Nossa! Eu posso dar Poli Puff, certo? Não, eu acho que eu não posso. Poli Puff é igual ao golpe de dano. Ou eu posso? Eu acho que eu não posso. Não, mas eu não tenho Poli Puff. Não, é o que eu tô pensando. Mas, não, não, não. Vamos comandar o golpe do tempo. É óbvio que eu não posso dar. Bota a real aqui daquilo. Mas, enfim... Eu tô com medo do Terasso da Sinistra. Eu tô com medo do Terasso da Sinistra, né? Vai ter... Ah, o Arauque pode dar Trick Room também, né? Ah, é só clicar o botão, véi. Whatever. Tô com medo do Terasso. Fiquei sem nocateção que eu fui partida. Vou dar... Vou dar Dragon Clover, isso é um herói que falou. Porque o golpe de grama vai ser existido quatro vezes. E eu tô com o FG ativado. Deixa eu tossir. Poli Puff passa o Burn Bull Arc? Você tem certeza? Você comentou isso aí no chat? Você tem certeza que passa? Eu quero dar um Dragon Dance, porque eu tô com medo disso aqui ser o herói, realmente. E eu não posso nocautear. Eu acho que um DD eu posso dar. Nog, valeu por cinco meses. Ok, sem drop, mute. Bom, eu acho que só perco a partida se isso aqui for o Fog 7, Sinistra, né? Ah, mas se ele fosse o Fog 7, não é o R-Rock, realmente. Oh, meu Deus, eu não ocautei, hein? Oh, não. Ah, perdi a partida. Ah, devia ter dado o Falomir de novo. Ah, por isso que eu não gosto de Call of Duty, cara. Porque eu vou... Enfim, eu perdi a partida, mas tudo bem. Era garantido ir, mas tipo... Tá bom, mano. E era sempre o sentido de crítico também, tá ligado? O jogo me trollou aqui, mas... Essa partida ganha, mas eu queria ver o dano. Faz parte. Faz parte, faz parte. Perdi pra PP, mas faz parte. Tem como vencer com esse Wind? Talvez. Tirei um bom dano. E eu devo dar mais rápido agora. Mas fica o próximo turno. Esse cara não se altera até agora, mas se eles altera o seu Perk. Se eles altera o seu Perk. Torcei por algum motivo, ele não tem interação. E ele não me dá banho também. Cadê o nocautear com dois 8-Swinds, não? Ele tornei o tempo pra eu ser mais rápido pro próximo turno, entretanto. Ele tá com menos 8 de speed, mas eu quero ver que ele tem 0 de speed, eu acho. É, eu tô desapontado com o Galgenfire, cara. O dano... Era pra ele ter nocauteado, né? Vou ver se a Clefairy vence a partida pra nós, entretanto. Ok, a Clefairy vence. Nessa partida eu tava ganha, tá ligado? Era só eu ficar estimulando pro Palomins. Mas eu obelivei no dano do Galgenfire. Qual alteração a Clefairy? Eu tô usando alteração Gold. Bom, eu vou tentar me amassar a Boccarona junto com... Acho que eu vou começar com Boccarona e Amungas dessa vez, então. Porque ele não tem Sprite Damage, pelo menos. Boccarona e Amungas. Vou levar atrás Clefairy e Voodoo. É, minha equipe não vence chuva, mas tipo... Eu não sei como dá pra fazer esse meme e vencer chuva no mesmo tempo. Eu acho que a melhor maneira de eu vencer chuva e usar esse meme é talvez os meus dois últimos pokémons dessa equipe serem causos de chuva. Não, Galgenfire eu não curti não, cara. Ele não parece um Mopkin. Dá pra VGC pelo menos. Peraí que Mausold direito, hein? What the... Ok, nosso herói é que eu dou Mausold turno, então. Don't mind if I do. Ninguém usa Safety Goggles Paddyper e ninguém usa Surf Paddyper. Então eu vou dar Creeper Dace e Rage Powder. Entretanto, usa um Safety Goggles Mouse Faunt. Mas se ele for, ele é. Eu não vou jogar essa medida, senão. Se ele for, ele é. Ah, isso já falou aí. Ok, tô certo. Se ele for, ele é. Só pra espalhar umas minhas, gente. Tanque aí. Chupa. Não levou aí Confusion, chupa de novo. Se eu dar Creeper Dace aqui, tem uma chance dele conseguir me dar Confusion, né? Eu queria dar outro Creeper Dace, entretanto, porque ele pode ter um Indy no Paddyper. Complicado esse turno. É, eu acho que não vou conseguir jogar com o Critic Garnet, porque eu vou ter que dançar aqui na França e show, né? Ah, não sei que está ali a chuva dele. E tal, acho que isso é o Batista. É, isso é o Batista. Eu só espero não levar Confusion, né? Critical Hit, hein? Que aí tem como vencer a partida. Ok, ele não deu... Não deu golpe com o Malsoul de Follow Me. Se eu dou caute ao Pelican, eu tô safe. Mais um, cara, Blast, Dragon, P-7. Eu não quero chase aí, side. Cara, ele beat up não faz contato? Pelo isso não faz, né? Porque ele não levou recuo. Oh, Ball, Water Ball, que pena que eu tô com peraço. Desculpa, Nuno. Bom, eu entro com a Califari e nocautei o Periper, né? Caiu o Rorimun, Ghost Banana, junto com a Bocaron, I guess. Eu acho que isso é o plan. Eu quero dar uma Hit Wave, mas eu tô com medo enorme de errar, cara. Mas, tipo, se eu errar, eu sou bad, né? Se eu errar, eu sou bad, só aceito. Porque o Rorimun não cautei o Periper 100%. E se eu errar, como eu já falei, eu sou bad. Se eu errar, eu sou trash. Se eu errar, vocês desesperam do meu canal, chat. Porque é muita humilhação pra mim. Oh, Ball Falomir, rapaz. Ball Falomir, fado. Ball Hit Wave, Bocaroni. Dá um burn pra nós. Burn Mute. Sem burn, side. Eu realmente não sabia que o Bichamp não fazia contato também, cara. Ou ele tá usando, sei lá, Protect Pads, Small Soul, né? Basco Legion entrou. Mais Legion entrou nos passos. Eu acho que dar o Protect esse turn é óbvio, não é certo? Porque... Eu estarei no turn de show, né? Por Rorimun, The Moon. Protecione. E protecione. Proteger da fadinha, chat. Essa fadinha tem que ser protegida. Protejam a safadinha. Pipri netos. Desrespeitou? O que é isso, mano? Desrespeita isso. Essa fada é macho? Mas ainda é fadinha, cara. Ainda é safadinha. Você tem algum walk-out aí? Você tem algum problema com isso, cara? Deve ser safadinha? Segui os bons. Eu não creio que eu caia... Oh, se o Small Soul for Fair eu tô lascado, né? Eu não joguei em cima disso. Mas não é. Ok. Mas é óbvio, chat. Queria ter a sua alma. Ter a sua alma... Basco Legion. Basco Legion 3 é bonitinho. Primeira vez que eu vejo ele. Ou talvez não. Talvez não, né? Eu vi ele antes, mas não lembrava. Segundo os bons. Ele não é mais, então, né? Que ele não terá sua alma. É. Ok. Minha fadinha vai de Fortnite aqui, né? Vai de Santos. É, minha fadinha foi de Santos. Back to Series B. Back to Rebaixamento. Bom, se o último... Se ele não tá usando... Como se chama? Se ele não tiver usando Damp Rock no bichinho dele, eu venci a partida lá. Tipo, eu tô com Speed Control agora. E pelo menos eu não tava usando, porque acabou a chuva. Entretanto, entrou Archaludon. Mais duro de todos os Archaludon. Chat, vocês querem ver um crítico, chat? Aquele críticozinho gostoso? Quem quer ver um críticozinho gostoso, chat? Aquele crítico gostosinho. Uh, deles de crítico. Me dê, papai. Eu acho que o nocaute é o Archaludon, né? Porque o Basculish não vai com o nocaute a Vocarona, mas o Rorimun deve limpar, de repente. Certo? Porque é meio que o Koi Flip aqui, né? Porque se eu achar o nocaute a Vocarona, eu acho que eu perco, né? Eu acho que o Rorimun nocaute é o Basculish com o Trot Shopping. Calma, Rorimun. É. Cheers, mate! Uh, para ver errado. Cheers, mate! Eu dou um monte de australiano quando eu sigo, porque é que isso? Oh, o Archalud, segura esse críticozinho, mano. Segura o rabinho aí. Olha esse críticozinho. Lá. Dá nocaute aí, sede. Ele é a South Best, clã. Ah, esse é a South Best e o Archaludon atrapalhando o meu rolê, velho. Oh, meu... Ok, bom, 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 dá o Archaludon, né? Ih, rapaz. Eu acho que ganhamos aí, clã. Bom, se ele for Aquajet e Basculish nocaute que é o Rorimun, eu ganho 100% nocauteado do Archaludon. Então, eu vou dar a Tera Blast nele e vamos proceder com o Throat Chop da Basculishion. E GG Nori. Ok. Rip Rory the Moon. Oh, Archaludon, segura esse crítico aqui, rabinho, cara. Segura esse crítico aqui, mano. Olha esse críticozinho. Olha o Archful com carona, chate. Chate, quer ver outro crítico, chate? Quer ver o outro outro crítico, chate? Não, aí você toca até com a Apajet, né? Eu tô dragão, calma, ó. Segura esse crítico aqui, mano. Pega esse crítico aqui, Basculish. Olha esse crítico aqui, mano. E aí? Falei isso, né? Mano, eu tô me divertindo igual um Pokémon, cara. Que isso, mano. Fazer o tempo que eu não me divertia, mano. Tem mesmo. Eu amei esse negócio, cara. Galgum Fire é trash, mas esse cenário tem de legal, velho. Me dizem que eu não me divertia, mano. Eu tenho isso aqui, mano. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Obrigado.